Ora, são Nações Netbebáticas, eu sou o Netell, bem-vindos então ao meu canal de YouTube e há aqui a minha consola. Já, não há. Porquê? Porque vou só falar em Portugal, porque parece que isto passa no mundo inteiro, ok? Mas pronto, Portugal é um país de Playstation, porquê? Porque nós temos aquele anuncio que tinha Playstation, jogava aquele jogo na Playstation e Playstation disto, e ele falava muito da Playstation e a coisa foi pegando, ok? Porque até eu acho que até há pouco tempo, pelo menos 2, 3 anos, a Xbox era mais para serviços digitais. Não é que a Playstation 5 agora também não seja, não é? Porque é uma consola já preparada para o digital, além de, porque tem duas consolas, duas versões, a digital e a de discos. Eu ainda sou uma pessoa de muito dever e gostar de ver, além de uma estante, os jogos, além de todos bem organizadinhos e tal, muito fixos. Vá, ainda sou muito dessas pessoas, portanto, eu portendo uma consola com o leitor de discos Blu-ray, portanto, agora vou ter que esperar, não é? Portanto, a nova remessa de consolas, portanto, o Shites no dia 19, foi lançado então no dia 19 de novembro de 2020, a nova Playstation 5, blá 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 blá. Temos o novo comando, que é uma espécie, um pedaço de tecnologia que vai revolucionar então a indústria dos videoxocos. E temos a consola esgotada em todas as lojas que tu conheças. E porquê? Porque, e além disso, eu tentei no dia 19, à meia-noite, os Shites disseram, vamos ter aqui umas poucas unidades para dar, para disponibilizar então nos Shites, para evitar que as pessoas, devido ao Covid-19, vão às lojas, façam que elas enxentes, não é? Vão disponibilizar no site. O que é certo é que eu tive o site do Elcort English, o site da Game & Replay, o site da Mega Mania, o site da Vortem, o site da FNAC, da Rádio Popular, da MediMarc, e basicamente foram todos ao ar. Eu pelo menos não consegui aceder a muitos. E o artigo estava sempre indisponível, 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 artigo com unidades limitadas, adicionou o carrinho, isto acho que foi na FNAC, e quando fui fazer o check-out, artigo já não está em stock. Portanto, esgotou, os Shites foram abaixo, é a loucura. Há muita procura, há muita procura, e poucas unidades. Pessoal, não sei porque a Sony era preferível, se calhar, haver mais unidades, e lançar a consola, por exemplo, só em Março, como já fizeram, mas, se calhar, devido a problemas financeiros, e têm que pagar às pessoas, e etc., devido ao Covid-19, e outras coisas assim, tiveram que lançar, a consola, e alguns jogos. Portanto, estamos aqui, a falar, de uma consola, que é, pela revista Times, é uma das consolas, juntamente com a consola da Xbox, a consola da Microsoft, da Xbox, temos aqui, duas novas consolas, que rivalizam, neste momento, com alguns dos melhores computadores, aqueles computadores, de gama média, digamos assim, não é aqueles computadores, que custam, 4 mil, 5 mil euros, têm tudo melhor, e o último que saíram, 3080, etc., pronto, vocês percebem. E o que é que nós temos aqui? Temos duas consolas, que são muito fantásticas, são muito fantásticas, e basicamente, não são, porque neste momento, não há jogos, com a capacidade, para mostrar, o verdadeiro, poder da consola, porque só daqui, 2, 3, 4, 5 anos, é que se vai poder ver, o que a consola, consegue fazer, tal como aconteceu, já nas gerações anteriores, basicamente, quando chegamos ao final, da geração, é que temos aqueles jogos, espetaculares, aqueles jogos, novas IPs, etc., muito fixos, e, tenho um jogo, aqui em mente, eu tinha visto, os vídeos, do Godfall, não é aquela história, muito fixe, porque basicamente, vem um gajo, e tal, derruba-nos do trono, basicamente, é tipo, uma história, para quem viu o filme, da Pantera Negra, é basicamente, a mesma coisa, percebem, nós temos direito ao trono, somos estronados, caímos no abismo, etc., apanhamos força, apanhamos amigos, apanhamos capacidade, para derrotar, então, o malfeitor, e recuperamos o trono, basicamente, a história é muito linear, e o gameplay, pá, até parece que é espetacular, mas, é muito repetitivo, esse jogo, tem recebido notas, abaixo dos 5, em 10, tem recebido notas, de 5, 4, 5, 6, 6 e poucos, em 10, valores possíveis, é muito fraco, e o jogo saiu, tanto para Playstation 5, como para PC, e no PC, tem a mesma, as mesmas análises, a mesma nota nas análises, outro jogo, que eu realmente, acho que, saiu, e que tem, se calhar, a melhor receita, e será o jogo, que a maior parte, das pessoas, irão comprar, se conseguiram, uma Playstation 5, será, o Spider-Man, Miles Morales, porquê? Porque é aquele jogo, que, basicamente, pá, é Spider-Man, é a continuação, de um jogo, que já vendeu, 20 milhões de unidades, e temos aqui, um jogo, que, pá, é bom, o jogo é bom, o jogo é bom, além disso, além de ser, só, uma espécie, de DLC, ok, para explorar, a parte do Miles Morales, não soa, aquela profundidade, do jogo, grande, de um jogo, pá, é um DLC, um pouco mais prolongado, ok, e, basicamente, temos um excelente jogo, o que é que acontece, este jogo também saiu para a Playstation 4, aliás, saíram, quase todos os jogos, saíram para a Playstation 5, também saíram para a Playstation 4, eu acho que, basicamente, para jogar, um jogo, o exemplo do Godfall, custa 70 paus, 80 paus, o Spider-Man é igual, ok, e eles estão a meter, muitas das lojas, estão a meter os jogos, ao preço dos jogos da Playstation 4, o que não é, sensato, porque, se o jogo é de uma plataforma, de uma geração de terra, não é o mesmo preço, de uma geração agora, portanto, eu acho que, os jogos foram feitos para a 4, foram puxados um bocadinho, para a Playstation 5, para a Playstation 5, ter jogos no lançamento, porque não tem, a Playstation 5, neste momento, não tem jogos, nenhum de lançamento, tem os jogos que correm melhor, os jogos que correm melhor, mas, olhando para a Xbox, tem o Game Pass, basicamente, está a puxar todos os jogos, da nova geração, se compres uma, uma, uma consola, Playstation 5, vais olhar para ela, e vou dizer, não tem jogos, deixa cá, experimentar o Class of Us 2, aqui na Playstation 5, uau, é bem mais rápido, a frente está constante, e é basicamente isso, percebem, basicamente, nós estamos a usar, e é isso, o grande pasmo, das pessoas que analisam, os jogos, que receberam a consola, nos meados de outubro, e que, pá, até um comentário, que eu, tenho feito, é que, há mais influenciadores, com o console, do que, propriamente, as pessoas, que conhecem o jogo, e conseguem ficar, mesmo, admiradas, com certos aspectos do jogo, conhecer personagens, conhecer a história, sequelas, antes, é pá, muito mais informação, eu acho que, a polícia está aqui, falhou um bocadinho, porque, sem Portugal, ela ia vender, de qualquer forma, não é preciso tantas, consoles para tanta gente, porque, nos dias de hoje, qualquer pessoa, é youtuber, é influencer, é streamer, é instagramer, é qualquer coisa, percebem? Portanto, nos dias de hoje, há muita gente, muita, 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 muita gente mesmo, a ter essas, essas vantagens, digamos assim, porque, pronto, e, este comentário, não é um bocado de inveja, embora seja também, não sei se estão a perceber, mas, olhando para o catálogo da Playstation, temos os jogos da 4, na Playstation 5, e, a correr, de melhor forma, o que acontece na geração passada, certo? Se são da geração passada, corre muito melhor, num sistema melhor, como é a Playstation 5, por exemplo, nós estamos, basicamente, é a mesma coisa, chegar um jogo, ok, ao PC, nós olhamos para aquilo, e dizemos assim, bem, este jogo, é novo, se eu correr, num nível médio, se calhar, os gráficos, é assim, sensado, mas, se eu puxar, os gráficos, ao máximo, que é o que é fácil, nos jogos do PCI, basicamente, o que acontece agora, neste momento, é nós chegarmos ao PCI, por tudo máximo, ok, as texturas no máximo, as sombras no máximo, todas as, as vantagens, da tua placa gráfica, no máximo, o computador é muito bom, descorre aquilo, numa espécie de, de autoestrada, pá, muito fixe, melhor, pá, visuais fantásticos, etc, é preciso ter as coisas essenciais, não é? Também com qualidade, mas, basicamente, é a mesma coisa que chegar, à consola, e aproveitar os jogos, da geração passada, é a mesma coisa que chegar, ao PC, e utilizar um jogo, nas suas capacidades máximas, percebem? não há jogos deste catálogo, que eu diga, sim senhora, vou comprar para a Playstation 5, porque, basicamente, o Godfall, que era o único, do catálogo, não vai sair para consolas, da temporada passada, não é? Temos um jogo medíocre, porque, é medíocre, basicamente, é isso, é, não explora bem as capacidades da consola, não explora as capacidades do AllSense, é, e temos aí um jogo que, pá, era o único que eu comprei, no lançamento, eu no lançamento da Playstation 3, comprei, ah, tinha o Resistance, e também o Metal Storm, optei pelo Metal Storm, eu, nesta geração da Playstation 4, eu não tive um único jogo, de corridas, não tive um único jogo, de corridas, tenho o Draclub, mas nunca o meti, na console, e adquiriu, ah, há um ano e pouco, atrás, porque estava barato, é pá, fazia aquele jogo, era dos mesmos, é da Evolution Studios, que era os mesmos gajos do, do Metal Storm, etc, pá, muito fixe, mas, ah, não é a mesma coisa, percebem, não é a mesma coisa, portanto, eu acho que, o pessoal que está aí, todo zangado, não recebe a console, não há console zelada nenhum, que sou séria, se vocês têm uma Playstation 4, se vocês têm um PC, aproveitem, aproveitem, comprem os jogos da Playstation 4, sim senhor, tudo muito bem, com capacidade de fazer, por aí, para a Playstation 5, para depois experimentarem, na versão Playstation 5, aliás, porque dá para passar o save, de maior parte dos jogos, pá, muito fixe, não é, comprem as coisas da Playstation 4, pá, podem já comprar os comandos, podem já comprar isso, porque também, quando comprei a Playstation 4, já tinha jogos, já tinha comandos, etc, porque agora, existe também a Black Friday, pá, é para aproveitar essas coisas, mas a consola, está esgotada, está esgotada, não há, em lado nenhum, nem sequer, sei, quando é que pode haver, supostamente, é dia 14 de dezembro, com, mais uma remessa limitada, mas, supostamente, eu, por exemplo, só irei procurar, a consola da Playstation, eu tenho o dinheiro para ela, não é, foi guardado durante todo o ano, mas, se eu vir ali a consola, eu vou pensar nisto, porque não há nada que me faça comprar a consola agora, aliás, a mim faz, porquê? porque eu tenho uma consola Playstation 4, a primeira que saiu, ok, o primeiro modelo, foi comprar no dia 1, ok, e o que é que acontece? Esta consola não é uma consola Pro, não é uma consola com, um chipset diferente, é uma consola do dia 1, o jogo, por exemplo, do The Last of Us 2, o God of War, já me puxa muito para a consola, percebem? Não consigo se trimar na margem de 1080p, não consigo fazer algumas coisas, através desta consola, porque também não quer estragar, percebem? Estar a abusar dela, e o que é que acontece? O pessoal que tem uma consola deste tipo, e uma consola Playstation 4 Pro, não é? Nota diferenças, nota diferenças, se o pessoal tiver uma consola Playstation 4 Pro, e for mudar para a Playstation 5, não vai notar grande diferença, não vai notar grande diferença, mas agora eu, para uma Playstation 5, já irei notar diferenças, os 60 frames, a resolução maior, mais rapidez nos loadings, etc, e isso sim valerá a pena, percebem? Mas, como eu disse, não é ainda o momento certo de comprar uma consola, e lá em algumas estão a dar problemas, há falta de stock, e não há grande parte de jogos que vai jogar o quê? Warzone, Fortnite, só para ter uns gráficos bonitos, não te esperem, basicamente este vídeo é para dizer que eu não tenho a consola, nem espero vir a ter, se calhar, num espaço de 2 meses, mas, para vocês não estarem desesperados, eu vejo nas redes sociais, vocês parecem que vai acabar o mundo, vocês não sei se sabem, mas está a ocorrer o Covid, a epidemia do Covid no mundo inteiro, é muito mais preocupado, do que não tens uma consola, se bem que com o confinamento, dá a ver a gente ter uma consola, para passar o tempo, aliás, com o Netflix, o D&D Plus, etc, mas não vale a pena ainda, percebem? Há que aproveitar ainda o resto do tempo de vida desta geração, basicamente estabeleça uma meta até o final do ano, e vamos ter aí muitos jogos ainda para jogar, muitos jogos ainda para jogar, ok? Bem, e era sobre isto que eu queria falar, basicamente foi aqui 13 minutos de blá 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 blá, a dizer que não tenho a consola, e que vocês não estejam tão desesperados, A consola saiu então no dia 19 de novembro, aproveitem as promoções da Black Friday, e se conseguiram então uma consola, divirtam-se, e sejam vantágeis nos conteúdos que fizeram para as vossas redes sociais. Eu sou o NetWeb, espero que esteja tudo bem com vocês, NetWeb is off, arrasa!